Eu quero respeito e não seu carinho Se não for ajudar eu faço sozinho O pau que bate em Francisco também bate em Chico Aprendi do pior jeito que era possível Sei bem, sou um homem vim de terra quente Onde a vida se seca ao todo repente De tanto apanhar aprendeu a bater É eu de tanto apanhar aprendi a correr Pode gritar, mas que grite bem longe de mim E se lembre quem te trouxe até aqui Quem quer rir tem que fazer Pode insultar, mas mantenha-se longe de mim E se lembre de tudo O que eu fiz, o que eu tenho que fazer Eu sou um indivíduo vivo Bem sozinho se tente comigo Não é porque preciso O pau que bate em Francisco também bate em mim Não sou dos mais sofridos, mas eu já sofri Sei bem, sou um homem vim do Maranhão Onde a mata verde casa com cinza certo Tanto apanhou aprendeu a evitar Eu que tanto apanhei aprendi a cantar Pode gritar, mas que grite bem longe de mim E se lembre quem te trouxe até aqui Quem quer rir tem que fazer Pode insultar, mas mantenha-se longe de mim E se lembre de tudo O que eu fiz, o que eu tenho que fazer O que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz O que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz